Galera, esse vídeo é um vídeo que eu vou comentar uns levantamentos de algumas perguntas bolsominhos, idiota, que mesmo vendo o cara batendo continência para o tio Sam, eles ainda parecem que são gamados no Bolsonaro, são tudo a mássio do Bolsonaro, esses bolsominhos, e aqui eu não vou nem monetizar esse vídeo para ter a liberdade de falar desses idiotas, como esse cara aqui, Roger Soares Nascimento, se for essa pessoa mesmo, pelo jeito é um burguês, um filhinho de papai Alator Batista, que ficam hateando canal dos outros, né, e ele é um bolsominho idiota, que afirma que o Bolsonaro vai ganhar no primeiro turno, o cara não sabe nem o que é economia, e esses caras querem votar num imbecil chamado Jair Messias Bolsonaro, são tudo alienado, esse povo, e esse comentário é do vídeo do amigo YouTube O Palpiteiro, em que ele comentou sobre o Bolsonaro, né, e eu fico imaginando, e pior que, pior que, falam que não pode idolatrar, imagem, né, esses caras, idolatram, figuras políticas, esse Bolsonaro é o tipo de ditador, ele gosta de ser idolatrado como a oitava maravilha do mundo, se esse homem for eleito presidente do Brasil, ele vai provocar uma guerra civil, um fome, vai escravizar o povo, pra puxar o saco de empresário ladrão, porque quem manda nesse país é latifúndio e produtivo, o povo é banqueiro nacional e internacional, que são mau caráteres, nem todos são banqueiros, são mau caráteres, mas eu falo assim, quem manda no Brasil são os banqueiros mau caráteres, tanto nacional como internacional, e outra coisa também, esse cara, é muito comum, desses caras falarem, é, groselha sobre o comunismo, por exemplo, mas, esses caras mesmo, não sabem nem o que eles combatem, só, só combatem porque, porra de Bolsonaro, falou que o comunismo é ruim, eles combatem, eles não tem cérebro, pra pensar por eles mesmo, essa desgraça desse povo, tá destruindo o Brasil, eu falei tanta coisa nervosa, que eu realmente não vou ter como monetizar esse vídeo, mas se eu quero que os inscritos assistam, e compartilhem esse vídeo, que esse vídeo vai ser mais como uma reflexão, do período doentio que estamos vivendo, e outra coisa também, é como eu falei no outro vídeo, o povo tem que pensar, por exemplo, o Bolsonaro fica vociferando, se eu for eleito, eu vou dar carta branca pra polícia matar bandido, presidente da república não manda em política, polícia, quem manda em polícia, é os governadores, e os prefeitos, no caso da guarda civil, e, tampouco ele vai poder fechar o congresso nacional, ele não fica uma semana no poder, porque esses babacas vão tirar a força de lá, a sociedade está cada dia mais doente, tudo por culpa desses movimentos, porra de MBL, revoltados online em companhia ilimitada, vão tudo pegar um nível de história, e vão estudar a história, pra deixar de ser burro, alienado, trogloditas, e no mais, falou galera!